Música Estamos chegando às primeiras nascentes do córrego laranja doce. Segundo informações do Sr. Ovidio, pequeno proprietário aqui da região. Ele me disse que o córrego nasce bem aqui, no meio desta mata nativa. Música 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 Estamos no Parque Alvorada, às margens do córrego laranja doce. Esse patrimônio ambiental se encontra ameaçado pela especulação imobiliária. Música 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 O descaso e a incompetência das autoridades dourados em relação ao meio ambiente é visível. Música 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 Música